Foi uma pergunta muito boa, Lebron. Mas antes de responder, queria salientar uma tendência interessante relacionada com a tua pergunta, que descobri. Isto é retirado do New York Times de outubro de 2009. Já tem alguns anos, mas é muito interessante, pois mostra que desde que os triples foram introduzidos pela primeira vez na época de 1979-1980, tornaram-se cada vez mais frequentes. O que nos mostram aqui é a média de tentativas por equipa época por época. Parece haver uma tendência ascendente aqui. Existem aqui algumas anomalias. As que saltam mais à vista são estas três épocas no final dos anos 90. Isto aconteceu porque a linha dos três pontos foi movida para mais perto do sexto, o que aumentou o número de tentativas e também as pontuações nos jogos. Mas depois a linha dos três pontos voltou à posição original. Aqui houve uma época mais curta. Não sei o que aconteceu nesta época aqui. Qual é a época de 2001-2002? Mas isto é algo em que devíamos pensar. Há uma tendência das pessoas cada vez mais usarem o lançamento triplo. Posto isto, vamos pensar na pergunta em si. Para responder a ela, fui buscar as estatísticas do LeBron James ao nba.com. Vamos usar as estatísticas da sua carreira. Portanto, queremos comparar três lances livres com um triplo. Vamos chamar-lhe triplo. Aqui, deste lado, temos a porcentagem de triplos. Estes dados são os da carreira de LeBron. Vamos arredondar até o centésimo mais próximo. Parece ser cerca de 33%. A sua porcentagem de triplos é de 33%. A sua porcentagem de lances livres, que vamos arredondar até o centésimo mais próximo, é de cerca de 75%. Claramente, só de olharmos para estes números aqui, é mais provável que LeBron faça um lance livre do que um triplo. Tem mais do dobro da probabilidade de fazer um lance livre do que um triplo. Mas não foi isso que LeBron James perguntou. Pediu-nos para analisar as probabilidades de três lances livres de seguida. Vamos fazer isto da mesma forma que fizemos da última vez, em que nos perguntaram a probabilidade de três lances livres de seguida. Vamos pensar no primeiro lance livre? Lançamento número 1. Se imaginarmos um milhão de LeBron James, todos iguais a fazer este lance livre, esperaríamos que, em média, 75% deles conseguisse ser bem-sucedido neste primeiro lançamento. 75% é 3 quartos. 75% seriam bem-sucedidos neste primeiro lance livre. 75% em média conseguiram, mas 25% falhariam este lance livre. Vamos agora passar para o segundo lance livre. Lançamento livre 2. Só nos interessa os 75% que foram bem-sucedidos. Vamos pensar nesses 75%. Alguns destes 25% podem ser bem-sucedidos no segundo lance. Talvez até o sejam no terceiro. Mas vamos pensar para já naqueles que foram bem-sucedidos no primeiro. Dos 75% que foram bem-sucedidos no primeiro lance, esperamos que 75% sejam também bem-sucedidos no segundo lance. Portanto, 75% de 75%. Aqui é metade dos 75%. Aqui é cerca de 75% desses 75%, que são bem-sucedidos no segundo lance e no primeiro também. Então, isto agora vai ser 75% vezes 75%. Claro que existem outras combinações, por exemplo, aqueles que falharam pelo menos um destes lances livres. Vamos agora para o terceiro lance livre. Lance livre número 3. Que porcentagem destes Lebron James serão bem-sucedidos no terceiro lance livre? Bem, 75% destes serão bem-sucedidos no terceiro lance livre. Portanto, 75% deste número. Vou marcar isto. Estes também conseguirão fazer o terceiro lance livre. Portanto, estes são 75% deste número, que é 75% de 75%. Estes são os Lebron James, que vão conseguir fazer todos os três lances livres. Mais uma vez, podemos escrever isto como 75% elevado a 3, que é o mesmo do que 75 sobre 100 elevado a 3, que é o mesmo do que 0,75 elevado a 3. Vamos calcular isto? Vamos puxar da nossa calculadora. Vou mostrar-vos como podemos obter o mesmo resultado. 0,75 vezes 0,75. Nesta calculadora, este astrisco aqui significa que estamos a multiplicar. Vezes 0,75. Obtemos assim 0,42, que vamos arredondar até à centésima mais próxima. Obteríamos o mesmo resultado se fizéssemos 0,75 elevado a 3. O que dá 0,42? Vamos escrever isto. Portanto, ficamos com aproximadamente 0,42, que é o mesmo do que 42%. Em suma, a probabilidade do Lebron fazer três lances livres de seguida é de 42%, que, mesmo assim, é uma percentagem mais elevada do que a percentagem de um triplo. Vamos ficar por aqui. Mas quero que as pessoas que estão a ver este vídeo pensem no que aconteceria se os números fossem diferentes. Ou seja, se pesquisarem sobre outros jogadores da NBA, ou até podem ser jogadores ou jogadoras do vosso clube preferido, comparem a probabilidade deles fazerem três lances livres versus um triplo. Vejam se conseguem encontrar jogadores em que a probabilidade de fazerem um triplo seja mais elevada do que fazerem três lances livres de seguida.